Tem 14, processo 48.500.6209.2017-29, que trata de declaração de justiça de pública para fim de instituição de servidão administrativa em favor da central geradora eólica São Bento do Norte 2 S.A. Das áreas externas necessárias à passagem da linha de transmissão rede coletora São Bento do Norte 2, com 34,5 KV, localizadas nos municípios de São Bento do Norte e Pedra Grande, Estado do Rio Grande do Norte. Relator, diretor André Pepitanda Nóbrega. A central geradora eólica São Bento do Norte 2, por meio da portaria 348, de 3 de agosto de 2015, com as alterações do despacho da SCG 1258, de maio deste ano, foi autorizada a implantar e explorar, sob regime de produção independente, a central geradora eólica denominada São Bento do Norte 2, que tem 24,2 MW de potência instalada. E, conforme o secretário-geral apregoou, está localizado no município de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande do Norte. A interessada, por meio de correspondência, de 31 de agosto, requereu a DUP para instituição de servidão das áreas de terra nos municípios São Bento do Norte e Pedra Grande, todos no Rio Grande do Norte, necessário para passar a linha de transmissão rede coletora São Bento Norte 2, circuito duplo, 34,5 KV, com 2,92 km de rede aérea e 2,78 km de rede subterrânea, que vai interligar a barra da usina eólica São Bento Norte 2 à subestação Coutia. Após diligências de instrução processual, a SCT, então, analisou o pleito e atestou sua conformidade com os requisitos da norma, que é a resolução 740 de 2016. E, portanto, manifestou-se favoravelmente a emissão da DUP por meio da nota técnica 652, de 7 de dezembro. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, conheceu a minuta de resolução e, também, na última segunda-feira, 18 de dezembro, mediante sorteio público, esse processo foi distribuído à minha relatoria. A Procuradoria já se manifestou. Fundamentação apenas atesta a aderência da instrução processual à resolução 740 de 2016. Então, passo ao dispositivo. Confuco nessa análise, considerando que consta no processo 48500-006209-2017-29, voto pela aprovação de resolução autorizativa, minuta anexa, em favor da Central Geradora Eólica São Bento Norte 2 S.A., que declara de utilidade pública para instituição de servidão administrativa as áreas de terra nos municípios de São Bento Norte e Pé da Grande, no estado do Rio Grande do Norte, necessárias para passar a linha de transmissão, rede coletora eólica São Bento Norte 2, circuito duplo, que vai interligar a barra dos aerogeradores e a substituição de cotia. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Procurando, então, que decidiu declarar de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa, em favor da Central Geradora Eólica São Bento do Norte 2 S.A., as áreas de terra nos municípios de São Bento do Norte e Pé da Grande, estado do Rio Grande do Norte, necessário para passar a linha de transmissão, rede coletora eólica São Bento do Norte 2, circuito duplo, 34,5 KV, com 2,92 KV de rede aérea e 2,78 KV de rede subterrânea, que interligará a barra dos aerogeradores à subestação cotia. Próximo item. E tem que...